Galera, começou a segunda semifinal galera, o Corintinha passou, o Aponte passou pelo Corintinha e agora estamos aqui com a segunda semifinal. Oi Edinaldo, qual o nome dos dois times aí? É Guarani, quem é o dois times que está jogando? Guarani e Palmeiras. Guarani e Palmeiras galera. Guarani e Palmeiras galera, é isso aí galera, 0x0, segundo jogo da semifinal, segundo jogo da semifinal. Galera, nesse momento em diante agora vai ter aqui um comentarista aqui também, que vai falar sobre o futebol das crianças aí. E ao invés de quando eu fazer algumas perguntas para ele, vai responder. Não é seu nome? É Riva. O grande amigo que Riva aí, meu conterrâneo de Saja, de Saja, Santo Antônio de Assinto, Minas Gerais. É nóis? Riva, meu conterrâneo. Aí ao invés de quando eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui, ele vai responder, é o comentarista aqui do vídeo. É isso aí galera, bora, bora. Tem uma falta ali agora nesse momento. É. E aí? É a pequena confusão ali, né, que deu, mas já está melhorando todo mundo ali. O técnico já está afastando. Então, previavelmente agora a bola vai rolar. O jogador vai levantar aí e vamos iniciar o jogo novamente. Isso aí. Jogo, passo pela mão, sua. Vai lá, bora. Isso aí. Vai tirar a lateral agora. Júlio César, vai tirar a lateral. Tiro o César. Então galera, eu não sei o nome dos meninos aqui todos, aí vou arrumar um nome artístico para eles. Eu não sei o nome, então eu narro, é cada um eu arrumo um nome artístico. Só sei o nome de um ou dois. É azul, laranja, né? É, isso aí galera. É Guarani e Palmeiras nesse momento disputando a segunda semifinal. Dominou o Renato. Dominou pela direita. Partiu o Gustavo, partiu o Gustavo. Sabe a zaga do Guarani tira. Está em marcação. Palmeiras continua ali. Deu a finta. Meninzinho tem habilidade. É isso aí. Jogou para a área. Bateu, gol, gol. 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 É do laranja. A emoção continua. Continua.